O presidente do sindicato dos policiais civis aqui de Mato Grosso do Sul ingressou com um pedido para restringir o atendimento ao público nas delegacias por conta da nova fase dessa pandemia da Covid-19. No início deste mês, o sindicato dos policiais civis de Mato Grosso do Sul entrou com um pedido junto à Delegacia Geral da Polícia Civil para que o atendimento nas delegacias se restrinjam para evitar a contaminação por Covid-19. Para o presidente do sindicato, este pedido é para que os servidores possam trabalhar em um home office, atendendo apenas os serviços essenciais. O sindicato dos policiais civis se empolga, preocupado com o avanço da pandemia, encaminhou o ofício a Delegacia Geral da Polícia Civil, pedindo a restrição de atendimento ao público e também o trabalho home office para os policiais civis do nosso estado, porque já tivemos muitas perdas, muitas mortes pela Covid-19. Nós acreditamos que essa restrição do trabalho vai ser tanto bom para a população como para o policial, para protegê-lo realmente dessa pandemia. E nós pedimos também de todos os tipos de operações que não sejam essenciais que elas sejam canceladas até que passe a fase da pandemia. E nós pedimos também que a Devereira Igreja Virtual aumente seu rol de boletim de ocorrência para que justamente a população não saia de casa e faça o seu boletim de ocorrência em casa. De acordo com o delegado titular da Regional de Três Lagoas, atualmente apenas três servidores da Polícia Civil estão sob suspeitas de Covid-19 e foram afastados de suas atividades. Hoje nós temos três servidores afastados com atestado médico. Eles manifestaram que tiveram algum contato com alguma pessoa contaminada ou então apresentam sintomas. Eles apresentam o atestado e dentro desse período, do período que tem um protocolo, eles fazem o exame e a partir daí, positivo, eles continuam afastados. Dando negativo, eles retornam. Nós temos três funcionários, mas eles não estão confirmados ainda que eles estão contaminados. De acordo com o delegado regional Ailton Pereira, todos os servidores da Polícia Civil estão sendo orientados quanto aos protocolos de biossegurança, inclusive aos custodiados nas respectivas delegacias. Está sendo cobrado o uso de máscara, né? O funcionário também fazer o uso de máscara, álcool gel, álcool líquido, que todas as repartições têm. E os presos também estão sendo encaminhados para presídio ou estão mantidos ali no interior do prédio da unidade, portando máscara e fazendo o uso de álcool gel e álcool líquido.